Neste vídeo, separei para vocês alguns dos melhores headphones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo que eu já testei. Eu vou falar um resumo de cada um desses modelos e também vou deixar o link de todos na descrição se você quiser comprar qualquer um desses headphones Bluetooth. Quero começar a falar para vocês sobre este modelo, Halo S30, lançamento da marca, um fone muito bom. Um dos principais destaques é o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.4, conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Ele também é compatível com o aplicativo Halo Sound, onde você consegue editar os efeitos de som. Também é confortável, tem um design bonito, abafa bem o som e tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Outro destaque é que ele conta com o modo conversa, você segura aqui no touch, ele diminui o volume da música e aumenta o som externo. E assim que você solta do touch, ele volta a tocar a música normalmente. Achei bem legal essa função, ele tem touch, também tem botão, que você consegue utilizar algumas funções. E outro ponto positivo é a bateria. Você consegue escutar até 80 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Ele também conta com várias opções de ajuste, você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem a opção que você consegue utilizar o fone com cabo. E esta versão que eu comprei também vem com microfone externo. Eu consigo conectar o microfone aqui no fone, assim também melhorando a qualidade do microfone deste modelo. Eu achei boa a qualidade do microfone deste fone. Ele está custando aproximadamente 200 reais importado no momento que estou gravando esse vídeo. Já este é o modelo QCY-H3, melhor headphone Bluetooth da marca que eu já testei. Este modelo tem Bluetooth 5.3. Este modelo que eu comprei tem Bluetooth 5.3. Mas a nova versão tem Bluetooth 5.4. Ele também tem um design bonito, tem várias opções de ajuste. Você também consegue utilizar o fone com cabo. E ele também abafa bem o som. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Também conta com o modo transparência e tem uma boa qualidade de som. Tem bons graves, o melhor da marca que eu já testei. E é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som. Sobre a bateria, você consegue escutar até 60 horas de música contínua. Depende do volume. E este modelo está custando aproximadamente 210 reais importado no momento que estou gravando esse vídeo. Já este é o modelo Baseus Bowie H1i. Um dos principais destaques é o material do fone. Eu achei melhor em comparação com os outros modelos que eu mostrei para vocês. Ele também tem várias opções de ajuste. Você consegue dobrar o fone para guardar. E ele também tem opção para você utilizar o fone com cabo. Eu também achei bonito o design do fone. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 38 decibéis. Também achei ele confortável. Mas os outros dois fones que eu mostrei para vocês, eu achei mais confortável em comparação com o modelo Baseus Bowie H1i. O principal destaque deste fone é a bateria. Você consegue escutar até 100 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Este é o melhor headphone bluetooth que eu já testei, com bastante bateria. Além disso, este modelo também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. Ele tem uma boa qualidade de som, mas não tem muitos graves, igual os outros dois fones que eu mostrei para vocês. Ele tem um som equilibrado. O volume também não é muito alto, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. E ele está custando aproximadamente 200 reais importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o modelo Baseus Bowie H1 Pro. O material do fone deste modelo é melhor em comparação com os outros fones. Eu achei muito boa a construção deste fone, material de qualidade. Ele também tem várias opções de ajuste. Você consegue dobrar o fone para guardar, mas ele tem um ponto negativo. Não tem opção para você utilizar o fone com cabo, igual os outros modelos. Mas, alguns pontos positivos é o bluetooth. Ele tem bluetooth 5.3 e ele também tem um design bonito. Abafou bem o som e tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Um dos melhores que eu já testei. Também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. A qualidade de som é bastante parecida com o modelo Baseus Bowie H1i. Mas eu achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor. O melhor da marca em qualidade de som que eu já testei. E outro destaque deste fone é a bateria. Você consegue escutar até 80 horas de música contínua, depende do volume. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar qualquer um desses headphones bluetooth, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se fosse para mim escolher apenas um desses modelos, eu escolheria o novo fone Halo S30. Mas eu também achei os outros modelos muito bons. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.